A natureza é no mínimo curiosa, veja só gente, dois guinés, capote, cocaço, como queira, né? Esses dois, eles ficam fora de ninho, olha aí, vigiando. E lá, tem uma outra no ninho, tá vendo? Mas são bravos, viu? Eles exigem o mesmo e eles atacam tudo que se aproxima de ninho. Os cachorros quando passarem por aqui, eles vão em cima, olha aí. Dois aqui e o outro lado no ninho, olha. Tá vendo só? Olha aí, no ninho. Tá vendo só? É um show. Muito linda, a natureza é simplesmente perfeita. Olha pra aí. Tá chocando, olha. Vários ovos. Show.